Senhor presidente, o PCdoB vai votar sim, porque isso representa o maior programa habitacional que esse país já viu. Na última sexta-feira estive junto com a ministra da reparação social lá em Itabu, na minha cidade. E lá 900 unidades de Minha Casa Minha Vida foram colocadas à disposição do povo carente. Por isso o povo, no dia 18, foi às ruas demonstrar sua insatisfação. E não foi atrás de pãozinho não, nem do filé mignon da Fiesp e nem dos coxinhas. Foi o povo trabalhador que foi à rua manifestar o seu apoio ao governo e contra o golpe de Estado. E aqueles que estão acostumados à ditadura, aqueles que só conhecem o Rojão e o Coturno, não vão passar com esse golpe que querem dar no nosso país. PPS. Senhor presidente, o maior golpe que se aplicou nesse país foi o estelionato eleitoral de 2014. Esse foi o maior golpe que se aplicou ao povo brasileiro, presidido pela candidata à reeleição Dilma Rousseff. Lamentável ter que ouvir isso aqui no plenário. Aqueles mesmo que apresentaram vários outros pedidos de impeachment eram golpistas até ontem. De repente é contra eles, aí vira golpe. Mas senhor presidente, esta medida provisória cria um fundo do FGTS para dar segurança ao programa Minha Casa Minha Vida. Especialmente aqueles que não conseguem pagar. E por que é que não conseguem pagar? Por causa da crise econômica que a presidente Dilma, uma incompetente, levou o país a esta situação. Daí é dizer claramente que nós estamos, não só incompetente, como o Hélio Lula comandava tudo aquilo que aconteceu na Petrobras, segundo o Delcídio Amaral, que está agora pedindo desculpas ao país. Está pedindo desculpas ao país para fazer uma delação premiada para acabar com essa organização criminosa. O PPS vota sim. Como o voto...